E aí pessoal, tudo bom? Tô aqui de novo, né, pra gravar mais um vlog. Bom, eu queria começar falando das Olimpíadas. E o Brasil foi muito mal nas Olimpíadas, não ganhou quase nada de medalha. Achei um tremendo vexame, né, porque um país tão grande como o Brasil, né, deveria investir mais nos atletas, né, desde cedo, né, na escola, na universidade, porque nesses outros países eles valorizam mais o esporte universitário, né. As pessoas nos Estados Unidos, elas ganham bolsa de faculdade porque elas têm talentos esportivos, né. E esse tipo de coisa não acontece por aqui. E deveria acontecer, né. Também queria falar da seleção brasileira. A seleção brasileira foi muito mal, foi uma decepção. Mas eu já sabia, porque o Neymar é puro marketing. O cara não joga nada e eu nunca confiei nele. Nunca confiei no Neymar, nem eu vou confiar. E o maior pipoqueiro, né, sempre, quando pegam no pé dele, não adianta, ele não faz nada. Ele não joga nada, ele não é essas coisas todas. Ele é tipo um robinho, né, sei lá. Mas a seleção brasileira, no amistoso, né, foi muito melhor. Depois que tiraram o Neymar, o time ficou muito melhor. Então a seleção brasileira sempre tem que tirar o Neymar, não é o Mano Menezes. O Neymar é um fracasso, um fracasso total. Então tem que tirar o Neymar, que a seleção jogou muito melhor no amistoso, do que nas Olimpíadas, infelizmente. É só tirar o Neymar que a seleção melhora, é isso. Fácil, simples assim. Também queria falar do dia dos pais, né, que passou, né, então, o meu pai é falecido, né, e eu queria deixar um recado, né, pra quem ainda tem pai, né, que ele não vai durar pra sempre. E ele é o seu melhor amigo, assim, você pode contar. Contar tudo o que você tá sentindo, né, se expressar pra ele, é dizer que ama, é aproveitar bastante, assim, sair com ele. Porque quando ele se for, você vai se arrepender, né, do tempo que você não passou com ele, e nem das coisas que você também não disse. Ou se você não disse o suficiente, o importante é porque você nunca disse o suficiente. Então, quando ele se for, vai ser sempre, você vai ficar se lamentando pelos momentos que você deixou de aproveitar, e deixa eu te curtir ao lado dele, do seu pai. Então, aproveitem, quem ainda tem pai, porque os momentos ao lado do seu pai são muito especiais, você vai carregar pra vida inteira, mesmo depois que ele morrer. Então, no Dia dos Pais, eu tento fazer algumas coisas que me ajudem a lembrar, quando meu pai era vivo, né, que eu fui com minha mãe no restaurante, que ele, que a gente foi no restaurante, no Dia dos Pais com ele, né, no restaurante, no Dia dos Pais com ele, só pra relembrar, né, e também a gente fez outras coisas que ele gostava de fazer, só em memória do meu pai, porque as lembranças são a que fica, né, que a gente leva dessa vida, né, e as pessoas que você sente falta. Meu Dia dos Pais foi bem legal, né, só faltou meu pai, que gostaria que estivesse aqui, mas a vida é assim, né, então, se pode, se pode fazer, né, mas foi bem legal, que eu lembrei bastante, assim, meu pai, eu gostaria de ter passado mais tempo com ele, né, porque ele morreu quando eu tinha 16 anos, então, passei muito pouco tempo com meu pai, aproveitei tanto quanto eu gostaria, e, a cada ano que vou ficando mais maduro, né, eu penso que eu aproveitaria mais a companhia do meu pai, que eu entenderia melhor as coisas, a gente deveria ficar mais, seria mais próximo, assim, valorizaria mais a companhia, entendeu? Então aproveitem, porque pai não é pra vida toda. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.